Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal. Vamos para o nosso vídeo de hoje de ofertas de imóveis pessoal para sala de jantar em promoções nas Casas Bahia. Espero que gostem do vídeo. Pessoal, se gostarem, deixem aquele like, inscrevam-se no meu canal. Muito obrigada e vamos para as ofertas. Vamos começar, gente, por essa opção de mesa de jantar polimã Isis com 4 cadeiras estofadas e revestidas pessoal em tecido suede. Estava R$ 1.049 e agora está saindo por R$ 929,00 em até R$ 10,92,90 sem juros. E agora, gente, vamos dar uma conferida nas próximas promoções. E agora, gente, vamos lá. 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 E se gostam, gente, de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, não percam o tempo, inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações, deixem o like de vocês. Muito obrigada e vamos lá. 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 E aí 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 E aí